E como é que é a maltinha de YouTube? Hoje temos aqui um televisor Samsung de LED Acho que é LED LED, LCD, não sei Por acaso agora vou ver Mas dá-me a ideia que seja de LED Não sei pessoal, mas é de LED Eu vou considerar que é de LED porque eu acho que é de LED O defeito dele é este Está ligado na tomada Vou ligar aqui o botão para vocês verem Liguei Olhem o LED Estão a ver o LED? O LED fica assim pessoal Está ligado Agora vou desligar Olha que agora fica mais forte Desliguei, olhem agora E o backlight vocês não conseguem ver Mas o backlight ele acende e apaga algumas vezes E até descarrega o condensador Ok? Pronto, parou Vamos abri-la Vou pôr um esferovido por baixo do ecrão Ok pessoal? E já volto E vamos lá Mais uma vez estou aqui para mostrar O canal do meu amigo Sérgio O canal dele é aqui Sérgio Roveia Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo Tá pessoal? Podem clicar aqui assim no card Tá? Vai-vos aparecer Ora, eu só tenho aqui os 566 subscritores pessoal Conto com o vosso apoio Para tentarmos subir os subscritores dele Que ele merece Ele tem muito tipo de vídeos O canal dele é sobre colagem, não é? Como podemos ver Tem torno de bancada que ele fez Ficou com um vídeo muito interessante Aqui o restauro de um móvel Aqui aparelhagens Televisores, seja de tubo ou de LED Tutoriais de programar comandos Coisas sobre a natureza Tá a ver pessoal? Aquecedor, neste caso termo ventilador Mas aqui um vídeo sobre as covas com as lagartas A solução caseira que ele tem para tirar as lagartas Tá pessoal? Tutoriais de computador, de programação Tudo pessoal Por isso passei aqui no canal dele Subscrevam o que ele merece Tá pessoal? Bom pessoal, olhem Removi aqui um parafuso Dois parafusos Três Quatro Cinco parafusos Pessoal Cá em cima não tem nada Pelo menos que eu ainda tenha visto Remover o cabo de energia Ok E agora é desencaixar aqueles encaixezinhos à volta Com um cartãozinho ou com uma coisa assim Tá pessoal? Uma coisinha fininha Não com uma chave-fendas que não vão riscar tudo Tá? Uma coisinha com jeitinho Por isso eu vou fazer isso com as duas mãos e já volto pessoal Pronto pessoal, olha O televisor está aqui aberto, não é? Este truque vai servir para televisor Samsung, ok? Vocês se não souberem qual das placas é que é, tá? E no meu caso desconfio da fonte Pode ser a placa principal Mas deve ser a fonte, digo eu O que é que eu vou fazer? Eu vou desligar este cabo Ok? O cabo da tensão Vou desligar e vou deixar assim Afastado Ok pessoal? Deixar afastado Agora Com o cabo afastado Vou ligar o televisor na tomada Assim E da forma que ele está Ele é obrigado a acender o backlight Acender a luz de fundo No ecrã Não é dar imagem Atenção, tá pessoal? É acender esta luz de fundo Tá? Vou-vos mostrar Ligar Liguei na tomada pessoal Olha Nada Continua igual Ou seja A fonte está com defeito Então percebe pessoal? Vou desligar Ok Desliguei A fonte está com defeito Tá pessoal? Ora Podemos medir as tensões aqui Estão a ver pessoal? Está aqui a tabelazinha de tensões Ou seja As letras começadas por A É as tensões de stand-by, ok? Eu já medi a A 5V e tem O power on também tem Ok? Só regularem-se por aqui, não é? Ou seja As primeiras Estas que aqui vêm São as de baixo Isto não foca pessoal Isto tem de cima e tem em baixo Tá pessoal? As de baixo Estes são estas Estes de cima são estas Está pessoal? Estão aqui sim Eu encaixei aqui o cabo Não é? E fui medindo Desliguei este daqui E medi As tensões Estas tensões estão ok Está pessoal? Eu como não quis perder tempo Aqui medi as tensões Eu fui logo aqui à caça Eu gosto de ir à caça Dos componentes Primeira coisa Medi todos os diodos A parte A fonte primária Ah Atenção Esqueci-vos de dizer-vos uma coisa Eu medi neste condensador Tá pessoal? Fui aqui medir Com o multímetro Não é? Na escala de corrente contínua Na escala de 600V Ok? Ele aqui tem 320V Ok? Ligado na tomada Pessoal Atenção Cuidado para não darem um curto aqui Tá pessoal? Senão reventam isto tudo Tem de ter aqui 320V Só à volta disso Não é? Por isso esta fontezinha primária Está a funcionar corretamente Portanto Excluímos a ponta retificadora Excluímos isso tudo Tá pessoal? Vamos aqui trabalhar Nesta zona aqui Assim Tá? Ora então Vim à procura de curtos Primeira coisa Que eu fui medir Diodos Tá pessoal? Medi este diodo Na escala de diodo Medi este 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 Medi este Medi este Aquilo ali é uma bobina Tá pessoal? Também medi a bobina Na escala de continuidade Tem de dar a pito Ok? Conclusão Medi tudo E encontrei aqui um diodo Eu não sei se ele está em curto Tá pessoal? Está aqui na escala de diodo Ok? Vou vos mostrar Eu não sei se é em curto ou não Eu já vou tirar o diodo Para confirmar Tá pessoal? Porque eu gosto de confirmar Com o diodo fora Pode não ser curto Olhem Estão a ver pessoal? Isto está há bastante tempo Podia ser algum condensador A carregar e descarregar Não é? Mas Não Ainda por cima está ao contrário Tá pessoal? A ponteira positiva Está no No anelzinho E Supostamente não era para dar E continua Tá pessoal? Há aqui alguma coisa Que não está boa Acho eu Não sei Vim medir Este aqui Vim medir Olhem Nada Vou inverter Ui Aqui é Assim Isto está a escapar Assim E assim Olhem Viram? Ele apitou Deu curto Mas depois descarregou Porquê? Porque era um condensador Tá pessoal? Condensador carrega e descarrega E faz isto Vim medir aqui no eixo de condensador Estão vendo pessoal? Só sim por Por desencargo de consciência Vim aqui medir Olhem aqui pessoal Puxo desligado a tomada Ok? Não se esqueçam Isto é um bocado difícil Só com uma mão Tá pessoal? Então Agora não dá curto Agora que vi dar curto É que não dá Para vocês verem Não é pessoal? Aí está ali E continua assim também Conforme o diodo Tá pessoal? Ora não sei o que é que terá a fazer o curto Desligar Ora Eu vou remover isto da placa Remover este parafuso Estes aqui não sei se é persistir ou não Já vejo Tá pessoal? Mas eu primeiro pessoal Eu tenho uma fonte De uma Samsung Se não era igual Era muito parecida Tá? A fonte Estava boa Então eu vou buscá-la Para a gente confirmar Se ele também faz isto Só mesmo por acaso Para a gente ver Tá pessoal? Eu vou buscar Para a gente comparar Porque assim também vocês ficam a saber E eu também Já volto pessoal Olhem pessoal Tenho aqui a placa Afinal a placa não é exatamente igual É preciso ter sorte Não é pessoal? Preciso ter mesmo sorte Olhem a placa Olhem uma e olhem outra Conseguem achar a diferença? A única diferença que elas têm? Eu explico-vos Temos aqui aquele condensador E o diodo Temos aqui aquele condensador Aquele condensador E o diodo É preciso ter sorte Não é pessoal? A única diferença É a única peça A peça que está variada Acho eu Pelo menos a variada No nosso Já viram? Mas pronto Isto não deixa de ser um diodo Tá pessoal? Eu vou colocar ele na mesma Não sei Se calhar até já foi trocado Não é pessoal? Pode ter já sido trocado Quem sabe? Porque eu estou a ver ali Uma soldazinha meia e tal Se calhar até já foi trocado É possível? É possível pessoal? Por isso vou retirar o diodo E vou colocar aquele Tá pessoal? Já tenho aqui o ferro a aquecer O ferro e o dessoldador A aquecer os dois E já volto E bom pessoal Temos o diodo Aqui este diodo Malandro Malandro não Que é bom Para mim é bom Para vocês é malandro Para mim é bom Temos aqui O diodo Então vê pessoal É o diodo DM887 Tá pessoal? Já vos dou um modelo Do televisor Ok? Esqueci-me de vos dar O modelo deste televisor Está aí o modelo LT22A300EW Barra EN Então vê pessoal Mas depois também tem aqui O modelo T22A300EW Agora fico para saber Qual dos modelos é que é Mas pronto Não interessa Há de ser um desses Vocês veem no vosso também Então vê pessoal Ora pessoal Diodo retirado Vou colocá-lo aqui em cima Do esferovito Para não dar contacto ali Agora vou Na escala do diodo Tá pessoal? Está ali na escala do diodo Eu li o símbolo do diodo Preciso de focar Está ali Símbolo do diodo Agora vamos colocar Eu vou já medir aqui Com a ponteira vermelha Do lado errado Se ele der Já está despachado Tá pessoal? Isto me é muito complicado Estão ali a tocar pessoal Olha Curto Curto Está bem agarrado pessoal Vou inverter Também para vocês verem Apesar de ser difícil Com a mão Porque eu não tenho aqui Hoje o tripé Nesta oficina Tá pessoal? Inverti O que é que dá? Curto Diode Diodezinho Lixo Ora Vamos medir Aquele condensador Pode também O condensador Ter entrado em curto Quem sabe Não é pessoal? Na mesma escala Eu há bocado Medi na mesma escala Vou medir na mesma Por outra vez Por outra vez Curto Está aqui curto pessoal Não sei Ah mas esperem Está aqui a tocar Está aqui a tocar Num sítio que não devia Pessoal Pronto O problema é que A ponteira mexe Estão a ver? A ponteira mexe Isto não dá jeitinho Mas pronto O condensador Não está em curto Está pessoal? Agora era bom Que ele desse valor Mas não dá Mas pronto pessoal Olhem O condensador Não está em curto Confiem em mim Que ele não está em curto Se não eu trocava Como é óbvio Pessoal O que eu vou fazer é Trocar Desta placa Trocar este Está bom? Isto eu acho que já foi adaptado Está pessoal? Dá para ver Ali a soldadura no meio E tal Mas eu vou trocar E já volto Bom pessoal Olhem Estou de volta Estive aqui fora Um bocado de tempo Porque aconteceu Com um acidente E eu queimei a mão toda Com o ferro de soldado Está pessoal? Não foi esta Foi a outra que está a gravar Por isso se a câmera Estiver a tremer um bocadinho Já sabem porquê Isto a mão também está Cheia de dores Mas pronto Vou ligar aqui o flash Para vocês verem uma coisa Conseguem ver a referência Pessoal? B9 2 Depois tem um 37 Em pequeno E depois tem 0.2 Em baixo Ok pessoal? Limpar isto aqui Que isto é pasta Daquela pasta de soldar Estão a ver aí A referência Pessoal Isto custa a ver Não é? Pronto Vou colocar na escala De diodo Para vocês verem o valor Do diodo Está pessoal? Ele dá diodo Dos dois lados Está pessoal? Dos dois lados Nas duas pontas Ok? Terminal do meio É o negativo Ponteira negativa Está pessoal? Está pessoal? Isto também não ajuda nada Sim está pessoal 0.38.9 Ok pessoal? Dá dos dois lados Ai meu Deus Puxa aí queimando Também aqui a ponta Este ferro de soldar Vai ter de sair daqui Vai ter? Vai Já ia fazendo porcaria Outra vez Agora não com a mão Mas com o multímetro Bom Vou então aqui soldar O que é que vai acontecer? Em vez de ter um Uma ponta daqui Para aqui São um diodo simples Como este Que é um diodo duplo Digamos Então o que é que nós vamos fazer? Isto tem aqui este Este espaço em vazio Ele estava tapado Destenho assim No este buraquinho E eu tirei-lhe a solda Deste buraquinho Está pessoal? Não vai interferir em nada Num funcionamento Ok? Vamos pôr as duas patas Estas dois terminaizinhos Da frente Assim E aquele terminal do meio Cá para trás Por isso é que ele já estava ali emendado Que alguém emendou Está pessoal? Que era do outro televisor Vou fazer isso Vou soldar E depois já volto Bom pessoal Olhem Eu vou vos explicar Porquê que Não fazem interferência E ficar assim Está pessoal? Olhem Supostamente era o diodo Daqui para aqui Não é? Agora olhem aqui Este lado Aqui é onde eu soldei Está pessoal? Que é o terminal cá de trás O negativo Passa para este Que era do outro diodo Passava deste para este Está pessoal? E depois deste Ia passar para este Está pessoal? Olhem lá Agora a mesma trilha Por isso não faz diferença Está pessoal? Iam parar também Que é a mesma trilha O outro diodo Ok? Por isso não tem importância alguma Agora o que é que vamos fazer? Vou dobrar este diodo Assim a cachapal Com jeitinho Para não partir os terminais Está pessoal? Já volto Bom pessoal Placasinha posta Dois parafusos aqui portados E este também Que é o do ground Ok pessoal? Não liguei este cabo cá em cima Liguei só este Que veio para aqui Ok pessoal? E agora Vamos ver Se o display acende O display É o backlight Ok? Vou ligar na tomada E já volto Bom pessoal Olhem O televisor montadinho Montado como quem diz Falta a tampa Em cima Mas Não se esqueçam Depois de soldar As coisas Limparem com Com o limpa contactos Como já vos disse Eu uso este Vão ver pessoal? E passar com a escovinha dentro Antes eu fiz isso Não vos mostrei Mas fiz isso Aqui dobrei isto Não dobrei tudo até baixo Mas dobrei É o suficiente Deixei este cabo desligado Para ver se ela acende o backlight Ela assim Esta Samsung Tende de acender o backlight Ok pessoal? Obrigatoriamente Agora vamos virar Se acendeu o backlight A partida A fonte está boa Ok? Há bocado viram Que não acendeu nada Vamos ver agora Ora Vou aqui segurar E vou ligar na tomada Já devia ter ligado Pessoal Para vocês Era só para escarrar no botão Mas esqueci-me Ora Liguei Pessoal Olhem agora Estou a ver o backlight aceso agora? Agora A partir da fonte Tem de funcionar Se não funcionar É problema Noutra placa Vou desligar Já está Viram pessoal? Ora O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer agora É Ligar este cabo Simplesmente isso Está pessoal? Ligá-lo num sítio Ligar com outra mão Ok? Encaixei Vou passar aqui Se o cabo Não sei se ele era aqui Se não for Passa a ser Está pessoal? E aqui também Este televisor Dá-me a ideia Que nunca foi mexido Ok? Aqui o nosso diodozinho Pronto Tudo ligadinho Pessoal Agora É o momento da verdade Tá? Vou passar o cabo Só aqui para trás Desculpem lá Isto deve filmar assim Mas pronto Para ficar Está tudo bem cá atrás Ok? Ora Vou ligar na tomada Ok pessoal? Esperem só um bocadinho Vou aqui segurar Sim Desculpa Deu a dei na frente A câmera Mas tem de ser Liguei na tomada Olha o LED O LED está assim Está pessoal Vou agarrar para ligar Descendeu Então Não dá imagem Não dá imagem Será pessoal? Ah não Esperem Está a dar sim senhor Ok 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 Está a dar sinal Ok pessoal Eu vou colocar uma imagem nela E vou montá-la E já volto Tá pessoal? Bom pessoal Olhem Vou ligar o televisor Tenho aqui o comando Tá? Vou ligar Fazemos o teste final Está a ligar Pronto A defesa antiaérea americana Conseguiu travar Estes ataques No africanistão Pronto pessoal Estão a ver? Está aí a funcionar Com esta antenazita O furacão O furacão O furacão Aida Deixar o canal Deixar o vosso like E até ao próximo vídeo O furão Na cidade de Jardim Tchau 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 Tchau